Vem Pernambuco, vem comigo, vem litoral, mata, greste e sertão Nosso futuro tá na educação, nossa mudança se chama União Mendonça é sério e trabalhador, o melhor ministro, o bom governador Fez muito por nosso estado e agora vai fazer mais no Senado Mendonça é homem de ação, trouxe mais creche, universidade, mais escola e educação Nosso Mendonça é do bem, criou o novo ensino médio e também melhorou o Enem É tempo de esperança, o nosso leão do norte Mendonça é de confiança, é Pernambuco mais forte É tempo de esperança, o nosso leão do norte Mendonça é de confiança, é Pernambuco mais forte Música